Oi pessoal do canal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trocar uma das ventoinhas do meu polo Eu vou fazer isso num polo, mas isso aqui é o mesmo sistema pro Fox, pro Golf e pro Audi A3 Esses polos dos primeiros até 2006, eles tem esse sistema aqui com duas ventoinhas Essa pequena de 290mm, estão vendo? Olha como que ela gira livre, sossegadinha E essa daqui maior, que tem várias medidas 345mm, 390mm, 350mm E a minha ó, ela não vira, ela travou E eu só fui descobrir isso porque com o sistema aqui com válvula termostática Com o sistema limpo, tudo certinho, ele se mantém eficiente Eu só descobri que ela travou porque eu cheguei em casa num dia que estava bem quente aqui Estava mais ou menos uns 36 graus no painel do carro E eu notei que essa ventoinha aqui pequena, ou melhor, que as ventoinhas demoraram a desligar Porque geralmente quando eu guardo o carro na garagem, se estiver muito quente, eu costumo manter o motor ligado até a ventoinha parar E ela fica menos de um minuto, por isso que é rápido, assim eu espero Mas aqui ela levou quase 4 minutos, mais ou menos, pelas minhas contas Aí eu estranhei, abri o motor, desci Quando eu fui olhar, só essa daqui girando E agrandou na parada E o bom é que muita gente, por exemplo, tenta converter esse sistema para aquele sistema único dos polos mais novos Mas se não fosse essa ventoinha aqui, o meu carro teria superaquecido Para que eu consiga trabalhar e tenha acesso a ventoinha Eu tirei esse duto de ar, que é aqui Ele capta o ar para levar para o corpo de borboleta Porque aqui fica aquela tampa Tirei a tampa também Então está tudo livre E agora aqui, eu tenho Esse daqui é um parafuso Torx T20 Então eu usei uma Torx T20 E agora eu vou usar uma Torx T30 Para soltar Esse aqui Esse aqui E lá embaixo Tem mais um Lá no pé do chicote Aqui embaixo Que são os três Olha a visão de cima São os três Que suportam a ventoinha Ou o eletroventilador Está molhado porque acabou de chover O carro está todo molhado Peça solta Soltinho, soltinho Eu desencaixei o chicote dessa canaleta Os dois Para que eu tenha acesso No parafuso lá de baixo E soltei primeiro o de baixo Porque se eu soltar esses dois daqui de cima O que acontece? O peso vai tudo lá E aí fica difícil de soltar E lá embaixo eu não tenho visão Foi tudo no tato E para colocar o braço tem que tomar cuidado Porque aqui tem o cavalete da termostática Olha ele aqui Embaixo da bobina E aqui Tem essa peça de engate rápido Então se colocar aqui Forçar alguma coisa de plástico E quebrar Ferrou Agora O que eu vou fazer? Vou puxar ela aqui Estão vendo? Ela vem saindo E tem ali o conector dela Estão vendo ele ali? É esse do canto Eu vou desencaixar ele dessa peça Para desencaixar o conector da ventoinha Vamos ver se eu consigo fazer E filma Aí Puxei ele aqui Olha ele Agora eu vou pegar Ele tem aquela trava É igual os outros conectores da Vox E vou soltar o conector Tomando cuidado aqui Porque senão começa a vazar no cebolão Que é tudo Tudo meio apertado Daí ele já sai Com a ventoinha em mãos Foi bem tranquilo De tirar ela Saiu bem Não pegou em nada Agora eu vou pegar uma chave 10mm E vou soltar essas 3 porcas Para tirar ela dessa estrutura Onde eu vou pôr a nova E aqui estão As duas ventoinhas A velha travada E a nova Olha a velha Não gira Raspa o motor Já essa daqui Livrinha Como que eu comprei A ventoinha nova Aqui atrás Tem o código dela No caso da minha Esse é o código Da minha Ela está no meu carro Desde 2002 Então não dá nem para reclamar Mas esse código Ele varia muito Ele pode começar com 6x0 Com um C0 Com um J0 E essa daqui É a nova Essa daqui Pentoinha é uma Claus Drift Essa é a caixa dela Ela é uma DK 60451 Então Eu peguei o código dessa E joguei na internet Além dessa Drift Existem muitas outras marcas O valor de uma ventoinha Dessa daqui Ele varia De 220 reais Até 1400 1500 reais Por que? Porque tem várias marcas E também tem a original Eu cheguei a achar uma original No Moto Peças Por 470 reais Mas o bolso não estava dando Como eu já ouvi falar muito bem Dessa Drift Inclusive parece que eles embalam Algumas peças originais Eu cheguei até a comprar uma já Um cebolão Então eu comprei Essa daqui Existe também uma marca Que chama Multiquálita Que o pessoal fala bem Eu já vi também uma marca Que chama Autostar Tem algumas que O pessoal chama de importado Mas no geral Essa foi a que eu escolhi E essas presilhinhas Eu achei que isso aqui Vinha para prender Para alguma coisa Mas a original Ela também tem Olha a marca aqui Não sei explicar o motivo Inclusive a cor dos fios Ela é a mesma Marrom Vermelho extra branca Vermelho extra preto E o conector também É bem padrão Aqui também A única coisa que eu vou fazer É tirar essas peças aqui Por que? Porque no caso da minha Ela vai aqui dentro da estrutura Então eu vou montar ela aqui Para voltar ela no carro E montar e testar Ventoinha nova Já na estrutura Eu nem ia filmar isso Mas eu estou filmando Pelo seguinte Aqui já teve duas diferenças Essa fiação aqui do motor Ela sai por cima Na peça nova Ela sai pela lateral Então fica aqui bem justo Dá certo Mas fica justo E esse chicote Ele é uns 10 centímetros Mais comprido Do que o original Então na hora de ajustar aqui Eu tenho que organizar bem Para que essa peça Não fique batendo E não chegue Na hélice Da ventoinha E também não fique em atrito Com mais nada no carro Fora isso Peça de muito boa qualidade Um bom plástico Relativamente grosso Não é igual ao original Mas eu achei uma peça boa Agora vamos pôr no lugar Com a peça aqui Eu vou fazer o inverso Do que eu fiz Para desmontar Então eu vou vir ali Vou encaixar no conector Vou pôr o conector na guia Vou pôr ela de volta Colocar os parafus E depois encaixar os cabos Para organizar Peça instalada Fixado Para facilitar A fixação da parte de baixo Eu tirei aquele grampinho De metal da estrutura Que fica lá embaixo E eu fiz o encaixe E fiz essa curva aqui Tentando acertar a dobra Da peça Mas ficou legal Está bem encaixado aqui também O conector lá embaixo Ficou bom Ah, aqui pegou o grampinho Quer ver? Esse aqui Porque o parafuso vai bem aqui Então é só puxar essa orelhinha E levar para fora Uma outra coisa que eu fiz Esse conector aqui Eu passei um pouquinho de nada De vaselina dentro Para ele entrar melhor E vedar com a borracha Do conector original do carro Senão ele entra forçando E enruga o conector Tem gente que vai aprovar Isso tem gente que não Mas eu faço essas coisas Porque, poxa Faz 20 anos Que essa peça está aqui Então Eu não vou querer estragar ela Eu vim dobrando Esse corrugado Porque ele é Do tipo que abre Então aqui por dentro Nos encaixes A parte aberta Eu sempre coloquei por dentro Para dar mais resistência Ficou bem organizado Isso aqui é uma sobrinha Eu fiz uma curva Um pouco aberta Para não forçar o fio Achei até que ficou Ficou bom também Olha como ficou o fio Agora que o serviço Já está pronto Eu vou ligar elas Para que vocês vejam Eu vou ligar pelo ar-condicionado Porque o clima hoje Não está tão quente E elas vão demorar Vai ligar Funcionar o ar aqui Isso Perfeito Agora eu vou desligar ela Vamos ver elas pararem Pararam praticamente juntas também Mas quer dizer que a de lá Também está boa Legal Gostei Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Se você quiser ver mais vídeos Como esse De manutenção De dicas De faça você mesmo Se inscreva aqui no canal E se você tiver um Instagram Me acompanhe lá também Toda vez que eu estou desmontando Esse carro aqui Eu posto lá Arrobajoão.avr Um abraço E até o próximo vídeo